Música Tentaram me derrubar sabendo que eu sei voar Tentaram me derrubar sabendo que eu sei voar Tentaram me derrubar sabendo que eu sei voar Enquanto você está aí no chão Cagando e eu tô com o pão na mão Vai cair Tentaram me derrubar sabendo que eu sei voar Eu sei voar e você não Eu sei voar Eu sei voar e você não